Oi, amados e amadas, tudo bem? Boa noite! Ah, era pra eu ter chegado aqui um pouquinho mais cedo, às 9 horas, só que o ensaio foi puxado hoje e aí eu só consegui chegar agora pra trocar uma ideia com vocês. Eu adoro trocar ideia com vocês, da última vez eu fiquei 40 minutos, eu nem vi o tempo passar. Então, olha, mandem suas perguntinhas que eu vou responder todas aqui, tá bom? Então, olha só, já tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês sobre... Aí, começaram a curtir, começaram a curtir, mandem perguntinhas, mandem perguntinhas. Fazer uma retrospectiva da competição. Essa daqui é a Thay, meu amor. Oi, gente, boa noite. Ela vai me ajudar com as perguntinhas, porque eu sou um tanto arcaico aqui. E da última vez eu e o Pietro que demos uma força pra ele. É, só que o Pietro tá lá em Brasília hoje e eu estou aqui. Vou representá-lo. Com ela, então eu espero fazer um live bacana com vocês. Eu não vou ficar só respondendo beijinho dessa vez, não, tá bom? Dessa vez eu vou responder perguntas que vocês já fizeram e mandaram pra mim. Se vocês quiserem mandar aqui agora, também podem mandar, tá bom? Olha só, vamos lá. Fazer uma retrospectiva da competição, relembrando as danças e as suas peculiaridades. Ah, que legal. Vamos fazer uma retrospectiva do Dança dos Famosos? Gente, olha só, eu não sei se vocês assistiram o Melhores do Ano, no ano passado. Eu ganhei o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante com o Visque, de Verdades Secretas. E aí no final, o Faustão perguntou pra todos os participantes o que eles esperavam do ano no seguinte, que é esse que estamos. E aí o que aconteceu? Cada um perguntando coisas assim, tipo, que acabe a miséria no mundo, que os governadores aprendam que são nossos empregados, que os governantes realmente governem para o povo, que acabem as doenças. E eu, num ataque de euforia, gritei, Dança dos Famosos! Corta para, alguns meses depois, assim que acabou Eta Mundo Bom, eu recebi o convite da produção pra participar desse quadro que eu tanto gosto. E eu fiquei muito feliz, muito mesmo. E me comprometi comigo mesmo e com a produção de que iria dar o meu melhor, assim como eu faço com todos os trabalhos que eu me envolvo. Só que eu não imaginava, assim, já imaginava, assim, por isso que eu queria tanto participar. Mas, assim, é bem mais intenso, porque o que que acontece? É uma verdadeira aula o Dança dos Famosos, porque o que eu aprendo lá, esse intercâmbio com o pessoal da dança é tão intenso e legal que o que eu aprendo lá, sei lá, eu demoraria anos pra aprender e pagaria uma fortuna, entendeu? E lá é o meu trabalho e eu aprendo tanto, sabe? E eu agradeço muito a Deus por eu fazer o que eu gosto, por eu aprender tanto, sabe? Com o meu trabalho, sobre mim, sobre minhas limitações, sobre minhas potências. Eu acho que a dança mexe um pouco com a sua autoestima, sabe? Então, assim, a dança pra mim foi muito legal. Eu tô muito feliz de ter participado desse quadro, de verdade. E, assim, fazendo uma retrospectiva, a gente começou com o baladão, né? Eu tava, tipo, amarradão de estar ali, depois do forró, eu acho, né? Aí, depois fui do forró, o funk. Então, assim, no funk... Qual foi a peculiaridade do baladão? No forró, no baladão, eu adorei dançar, foi super bacana, né? Porque eu tava naquele quadro que eu tanto queria, né? No forró, eu também dancei gostando, porque eu gosto de forró, então eu me achava forrozeiro, sabe? Só que não foi muito legal, assim, eu desci uma colocação e aí eu percebi que o dança era uma questão de realmente entrar mergulhando, porque tinha uma galera muito talentosa e eu queria dançar todos os ritmos, eu queria chegar na final, né? Então, o que que aconteceu? Eu platinei o cabelo e comecei a mergulhar no universo de cada dança e pensei que eu podia criar um personagem pra dançar a cada domingo. que tem a ver com aquele contexto que eu estudava durante toda a semana. E isso foi muito legal, assim, porque criar personagens diferentes um do outro, eu sempre gostei, assim, isso é realmente a minha verdadeira paixão. E imagina, criar um personagem por semana e colocar esses personagens pra dançar. Nossa, realmente é uma coisa muito legal. Então, vamos lá, eu coloquei um funkeiro maneiro pra dançar, foi super bacana. E aí, no auge da dança, o funkeiro, no cambré com a professora, deu uma lambida na barriga dela. Foi a hora que eu vi a sobrancelha de todos os jurados levantarem, a galera, tipo, de boca aberta, assim, a plateia foi a mil. Então, assim, foi ali que eu percebi que quando eu deixasse os meus personagens dançar, eu ia ser mais feliz, sabe? Porque ia tocar mais as pessoas, sabe? Então, foi assim, dali pra diante foi assim. No rock também foi bem legal. No final eu fiz um moon, que é lua em inglês, que significa o bunda lelê que aquela galera fazia naquela época, né? Quem nunca viu uma, sabe? Uma bundinha na janela do carro, na janela da casa, assim, sabe? Então, isso surgiu com o rock, né? E aí eu quis fazer uma homenagem, né? E os personagens dançaram, foi super legal. Aí depois do rock, o que, amor? Não lembro. Tanto ritmo, foram nove ritmos. Foxtrote sapateado? Foxtrote sapateado. Eu me apaixonei por sapateado. Ah, não, foi foxtrote que fez country, né? Eu me apaixonei por sapateado, assim. Eu nunca pensei que eu pudesse gostar tanto, assim, de um ritmo, de um tipo de dança que eu nunca tinha feito na aula, nunca tinha feito, nunca tinha tido contato, né? E eu fiquei encantado. Aí depois foi valsa, não sei, não. Foi country, depois foi? Country foi um pouco complicado, porque eu recebi notas muito baixas, assim, tipo, me deram nove, assim, eu tava em terceiro lugar e aí eu fui pra quinto. E aí eu fiquei meio tenso, eu fiquei, caramba, será que vai acabar aqui, né? A competição. Mas não acabou. E aí depois eu dancei uma valsa e fui subindo de posição em posição, até que a gente chegou no passo doble, que foi a dança da semifinal. Que, como um touro, chegamos na final. Foi muito legal. Resumindo muito, porque quem passa por essa experiência sabe o tanto que é intenso, de verdade, sabe, assim, o tanto que você se entrega. Vamos pra próxima? A dificuldade de aprender algo inédito. Então, a dificuldade de aprender algo inédito. Eu, na verdade, assim, eu tenho medo, não tenho medo, mas assim, eu não gostaria de fazer algum trabalho que me entediasse, sabe? Porque eu adoro trabalhos que me desafiem, que me tirem da zona de conforto, que me fazem melhorar como ser humano, como profissional, sabe? Que, no caso, toque as pessoas de alguma forma, sabe? Que façam elas chorarem, rirem, quererem dançar, quererem curtir essa vida que é tão breve, né? E que é só uma. Então, assim, a arte, ela só existe porque a vida não basta, né? Já dizia o nosso poeta, que Deus o tenha, mas o que acontece? Esse quadro é realmente muito desafiante. Você se coloca ali ao vivo e, assim, é óbvio que o nosso trabalho de artista, ele é aberto pra todo mundo julgar, né? Assim, o tempo inteiro as pessoas estão julgando, estão falando o que acham, estão falando se gostam, se não gostam, né? É mais uma dança, que é algo que você, assim, não... Você não é bailarino, né? Então, você tem que aparecer ali como se fosse bailarino, entendeu? Como se estivesse tudo tranquilo, mas, na verdade, você teve uma semana pra aprender. Vários jurados que são bailarinos falavam, gente, eu nunca faria uma coreografia dessas, nunca faria uma coreografia dessas sem ensaiar, tipo, dois meses, a gente ensaiar uma semana a cada ritmo, né? E essa semana, então, são dois ritmos, ufa, são os ritmos mais complexos e técnicos, que é tango e samba. Tá sendo bem puxado. Qual a próxima pergunta, amor? É a parceria com a professora. Então, Ju, Ju Valsésia, um beijo pra você, um beijo enorme. Foi muito legal essa parceira, foi um presente de Deus, assim, é... A Ju, além de uma excelente bailarina, que, assim, entrega realmente a alma na hora de dançar, é uma artista, né? É uma artista incrível. E uma professora muito atenciosa, didática, sabe? A gente chegou até aqui e foi por causa dela, da garra dela, sabe? Da vontade dela de dançar cada vez melhor, que se juntou à minha e virou uma potência gigantesca, né? Eu acredito que a gente viveu momentos ali no palco do Fausto inesquecíveis, assim, sabe? E a gente acabou virando muito amigo. Eu virei muito amigo do Manga, que é o marido dela. Ela virou muito amiga da Tari, que é minha mulher. A gente chegou até a viajar pra Chapada dos Veadeiros, que fica perto de Brasília, que é a minha cidade natal. Que é um dos lugares que eu mais gosto na vida, assim, sabe? É um lugar muito especial. E eu levei eles lá pra conhecer as cachoeiras e tal. Foi super bacana. E eu tenho certeza que ela vai ser uma amiga que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Além da admiração, que é muito recíproca das duas partes. Muito legal, foi muito bacana. Vamos lá, a próxima pergunta? Um abraçamento com os outros participantes. Ah, os outros participantes, assim, a gente acaba aprendendo muito com cada um, né? São pessoas tão diferentes, né? Que trazem a dança com cada um com a sua personalidade. Então, assim, são pessoas muito, muito incríveis que eu aprendi bastante, assim, com cada um. Assim, eu aprendi muito, muito mesmo. Agora, na final, estamos eu, o Simas e a Sofia. E eu acho eles artistas incríveis, assim. O Simas eu conheci agora, com o Dança dos Famosos. A Sofia eu conheço já desde muito tempo. Quando ela tinha, acho que 16 ou 17 anos, a gente fazia Cal, Casa de Artes de Laranjeiras. E foi muito legal, porque ela me ensinou a fazer um mantra budista que eu levei pra minha vida toda. Que é o Nam-myoho-renge-kyo. E é uma oração muito poderosa, assim. Se você quiser uma ajuda divina, você fica repetindo o Nam-myoho-renge-kyo, o Nam-myoho-renge-kyo. E agradecendo tudo que você tem, tudo que você já viveu. E mentalizando aquilo que você quer, sabe? E você consegue. É. E a Sofia que me ensinou isso. Então, vou ser eternamente grato a ela, né? E eu sei que são dois participantes que tiveram uma carreira muito linear dentro do quadro Dança dos Famosos, né? Ao contrário de mim, né? Que tive vários altos e baixos, assim. Uma semana a gente tava em terceiro, outra em quinto, outra em quarto. Uma loucura, assim, tipo de ter borboletas no estômago o tempo inteiro, sabe? Mas nem por isso eu vou entrar com tudo. Vou deixar de entrar com tudo no quadro nesse domingo. Porque eu acho que se a gente chegou até aqui, a gente chegou porque a gente mereceu. E a gente também vai ter um show lindo pra mostrar pra todo mundo, assim. E é como se fosse, sei lá, eu me sinto, sabe? Um jogo de futebol entre o Flamengo e o 15 de Piracicaba. Sabe? Tipo, você vai ter certeza que a torcida vai estar em peso ali gritando Flamengo. Mas o 15 de Piracicaba não vai facilitar por causa disso. Muito pelo contrário, sabe? Então é isso. Mais uma perguntinha? Momentos tensos e coisas inesperadas. Momentos tensos e coisas inesperadas. Durante o período. Ah, eu acho que o momento mais tenso foi a nota 9 que eu levei ali. Eu falei, gente, eu vou sair do programa. Ou no rock, no último passadão, eu torci o meu pé e de noite eu não conseguia pisar no chão. Eu falei, gente, eu tô com uma coreografia tão linda. A gente trabalhou tanto. Será que essa torcidinha de pé vai acabar com a minha participação nesse programa? E aí eu rezei. O meu amor rezou por mim. Né? Colocou um curativo, cuidou de mim. A gente dormiu. E aí quando eu acordei, meu pé não tava mais doendo. Foi muito legal. E aí eu pude dançar. Foi muito legal. E chegar até a final, né? Assim, eu acredito que muitas vezes vem empecilhos, assim, colocam a gente em prova com certas questões na nossa vida. Mas tem uma frase do Jean Paul Sartre que eu acho incrível. Que é assim, não importa o que façam com você. E sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. É uma frase que eu levo pra minha vida. E nesses momentos de dificuldade eu sempre quero, como uma fênix, ressurgir da cinza, sabe? E voar, outro voo incrível. Então eu penso nisso mesmo. Próximo, amor. Contar um pouco sobre a rotina dos ensaios, como funciona. As rotinas dos ensaios são bem tensas. A gente geralmente ensaia duas horas por dia. De terça a sexta. No sábado a gente ensaia uma hora. Chega no domingo a gente tem dois passadões e apresenta. Então assim, é muito pouco. Ao todo são oito horas. Eu venho do teatro e sou acostumado a ensaiar oito horas por dia. Então assim, é uma loucura, realmente. Uma loucura. Mas a gente faz, né? A gente é viciado em adrenalina, então a gente vai com tudo e no final das contas dá tudo certo. Graças a Deus e graças a nossa força de vontade, né? E esse poder de acreditar, sabe? Acreditar mesmo. A gente tem que ser otimista na vida, gente. Porque se não fosse o otimismo, ninguém teria inventado a roda, ninguém teria inventado o fogo, Ninguém teria inventado a cura de tantas doenças, não é verdade? Então se a gente não for otimista e ter fé, o que vai ser da vida, né? Qual a próxima? Falar o que você espera da final das danças e do figurino. Então, o figurino da Marina é incrível. Que talento, sabe? Assim, a cada domingo eu me surpreendo mais, sabe? Com as roupas e com o feeling que ela tem de pegar a personalidade de cada casal e colocar nas roupas. É muito legal. E o que eu espero da final? Ganhar, né, Brasil? Ganhar. E por isso eu estou aqui pedindo pra vocês pra votarem, sabe? Pra vocês que curtiram a minha participação no quadro, pra vocês que se emocionaram, que tiveram vontade de dançar do outro lado da televisão, votem. É uma ótima oportunidade para confraternizar, sabe? Pra juntar a família, assistir televisão, um quadro tão bacana. E votar, votar muito. Cada um votar com o seu celular, gastar o dedo, rasgar o dedo de tanto votar. É isso. Que eu vou estar ali, empenhadíssimo, em fazer um show incrível pra vocês. De coração. A pergunta da Tamires. Qual dança você mais gostou até agora? Qual dança eu mais gostei? Tamires. Pra Tamires. Tamires! A última dança foi incrível, assim, em passo doble. Você já viu alguém falando, tipo, amor, ou amigo, ou filho, ou mãe? Eu tô indo pra aula de passo doble. Ninguém fala isso, não é verdade, Brasil? Então, a gente só conhece essa dança por causa do quadro Dança dos Famosos, na verdade. E foi incrível. É uma dança muito cênica, muito espanhola, muito conceitual, sabe? E eu achei bem legal dançar, mesmo. Lucas. Lucas. Você tá se sentindo como? Como você tá se sentindo como finalista? Estou muito tenso ou nervoso? Como eu estou me sentindo como finalista, Lucas? Se eu estou tenso ou nervoso? Não, assim, o que eu espero realmente é conseguir fazer um show incrível pra vocês, sabe? É poder surpreender vocês, sabe? Como a gente tem feito a cada domingo. É isso que eu espero. É isso que me deixa feliz. Quando eu ando pelas ruas e a galera fala Nossa, você dançou. Você dançou muito. Você dançou pra caramba, sabe? Assim, eu fico muito feliz mesmo, sabe? Porque tocou aquela pessoa. Alegrou alguns minutos, alguns minutos da vida daquela pessoa. Então, essa energia é muito legal, assim. Eu fico muito feliz em poder ser um canal, uma ponte, sabe? Muito mesmo. Vamos lá, nossa última perguntinha? Porque a gente já tá aqui já tem um tempo, né, Brasil? Eliette, você já sabia dançar ou foi no quadro em que você aprendeu realmente? Eliette, olha só, se eu já sabia dançar ou se eu aprendi no quadro? Então, é... Sabe quando toca uma música e você pega a pessoa que tá do lado e começa a rudopiar ela? Então, eu era esse tipo de pessoa, né? Dançar sempre foi uma coisa que eu achei incrível. Só que eu nunca fiz. Como é que se diz? Eu nunca me apresentei, assim, dançando ao vivo, sabe? Então, assim, na minha vida como ator, eu sempre imagino várias coisas no meu personagem. Inclusive, qual é a dança que aquele personagem dançaria, né? E, em alguns personagens, ele de fato dançou. Como, por exemplo, o Rafael, de Amor à Vida, que teve um caso com uma autista linda. A primeira, o primeiro encontro deles foi dançando uma valsa. Foi muito bonito, assim. Foi muito especial. Claro que uma valsa estilizada, mas foi uma valsa linda. E aí, logo depois, eu fiz o whisky de Verdades Secretas. E eu fiz aulas de estileto. Né? Estileto é uma dança que se dança em cima do salto alto. Eu queria fazer essa dança pra pegar alguns trejeitos mesmo, pra usar um repertório de movimentos pro whisky. E pra ter segurança na hora de andar no salto alto. Né? E foi muito bacana. E depois, pro Eta Mundo Bom, a gente fez um workshop de três meses aprendendo a dançar vários ritmos. Porque o meu personagem era um pé de valsa do dancing, né? E ele precisava saber algumas coisas, mas tudo isso é muito diferente de apresentar ao vivo um show com profissionais ali jogando e querendo técnica e artistas querendo se emocionar, se divertir, né? E com uma plateia tão querida assim, né? Muito diferente. Muito, muito diferente. Sem contar o público de casa, né? Imagina o Brasil todo vendo aquela dança. Enfim, foi muito, muito especial esse quadro. Vamos pra nossa última perguntinha? Porque o ensaio essa semana foi muito, muito puxado, gente. Imagina. Dois ritmos. Samba e sitango. Dão ritmos incríveis. Mas com apenas uma semana. Uma semana pra apresentar. E é isso, gente. O que a gente faz? A gente chora? Não. A gente se diverte. A gente se esforça. A gente até rasga o pé. E é isso. Votem, votem, votem. Nos próximos trabalhos eu vou fazer um filme chamado Polícia Federaia ou Alheia para Todos, inspirado na operação cinematográfica, Lava Jato. E um outro filme também, chamado Cine Hollywood. Quero muito fazer teatro. E em breve eu volto para as telinhas também. E é isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos milhões de coraçõezinhos e curtidas. E um beijo para todo mundo dos países distantes do Brasil que estão assistindo esse vídeo. Um beijo para vocês. Eu sei como é difícil ficar longe da família, da cidade que você nasceu. Um beijo para todos vocês. E um beijo para todo mundo aqui do Brasil. Para todos os estados. A gente se vê no domingo ao vivo. E eu conto com o voto de vocês. De verdade, viu? Olha, vamos se comprometer de ajudar aqui o colega e votar muito, 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 muito. Que eu me comprometo a dançar uma dança inesquecível para vocês. Tá bom? Olha só. Beijo, meu amor. Muito obrigado. Beijo. Boa noite a todos. Por ter me ajudado. E é isso aí. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês. E até domingo. Beijo.